E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E um pouco mais tarde, né, do que a grande maioria, mas sim, vamos falar sobre as novas atualizações... Sobre a nova atualização 2.2 do iFoodball 2023, porque foi disponibilizado hoje no site oficial da Konami as novidades e todas as informações sobre essa nova atualização, quando vai chegar, e os conteúdos que vão conter e novos modos que também irão chegar, né, rapaziada, que eu achei muito bons. Eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido, bem direto ao ponto. Que milagre é esse vídeo direto ao ponto e rápido, sem a opinião do Manoel? É porque eu estou atrasado, né, rapaziada, eu só tive tempo de gravar agora, e eu não queria deixar vocês sem essas informações, que são bem importantes para a próxima atualização. Mas é claro, avisos bem rápidos, importantes, deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse vídeo também, rapaziada, tem o patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, é a hora, é agora. Você apontando sua câmera para esse QR Code, ou pelo primeiro link da descrição, do primeiro comentário fixado, você faz o download gratuito, e você tem acesso a diversos benefícios, como muitas notícias da reta final do Campeonato Brasileiro, que se encerrou, mas já acompanha os bastidores de quem vai para a Liberta, de quem vai para a Sula, de quem foi rebaixado, quem subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem, e a Copa do Mundo começa daqui a apenas seis dias. E o OneFootball você já começa a acompanhar todas as notícias de hoje mesmo, já que as maioria das confederações já estão se reunindo para se preparar para o torneio mais importante do mundo. Quer acompanhar tudo isso e não perder absolutamente nada? Baixe o OneFootball, que está aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir, e vai curtir muito, vai ter acesso a tudo o que se diz a propósito sobre futebol. Fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre essa nova atualização. Eu vou mudar aqui para a tela do meu PC para vocês conseguirem ver junto comigo as novidades que foram incrementadas, que serão incrementadas a propósito no jogo, já na próxima atualização, que vai ser disponibilizada no dia 16. Se no dia 16, pela parte da noite, os servidores não estarão disponíveis, né? Já que ele tem previsão de ser ativado novamente no dia 17, mas devemos ter sim essa atualização chegando, né, cara? É uma atualização bem legal que vai colocar bastante conteúdos para a Copa do Mundo, me surpreendendo bastante quanto a isso, né, cara? Que era algo que eu não esperava que a Konami fosse fazer. Vocês já estão aí na tela com o Season 2, o Football Festival. A capa eu achei bem legal, uma capa bem bonita, né, cara? É um tema, né, da Copa do Mundo, como o Bruno Fernandes, o Neymar, os garotos propagandas das seleções, né? O Cubo, ele foi convocado pela seleção, não foi? Só que aqui ele tá com a camisa genérica, né, do próprio jogo, os outros estão com as suas camisas das suas respectivas seleções, né, cara? E basicamente, o que a gente já chega vendo, já que logo entrando no site da Konami, vocês podem entrar no site da Konami, eu vou disponibilizar aqui na descrição, que vocês vão ver mais detalhado. Eu vou tentar ser bem direto ao ponto mesmo, até para oferecer um vídeo para as pessoas que querem um vídeo bem mais rápido, né, cara? Porque aí eu vi que os outros fizeram um vídeo mais longo, então eu vou fazer bem mais direto ao ponto, principalmente porque eu tô sem tempo, né, rapaziada? E aqui está falando que teremos 40 seleções que estarão disponíveis por tempo limitado na partida teste, ou seja, vocês poderão jogar com todas essas seleções que vocês estão vendo na imagem. Aqui diz que são 40 seleções, se vocês fazerem a conta, vocês vão realmente ver que são 40 seleções, as principais seleções do mundo. Aqui deu que todas as que foram classificadas para a Copa do Mundo, dentre outras, também estão aqui. E são essas as seleções que irão estar disponíveis após o dia 16, tá, rapaziada? Aqui também diz que os usuários também poderão jogar partidas 2 contra 2 offline. E offline, como vocês sabem, é do mesmo console, do mesmo videogame. E isso me faz pensar que sim, deve ser necessário mais controles para poder jogar uma partida 2 contra 2, né, cara? Legal, né? Não vai funcionar muito bem, mas pode ser que alguém que tenha 4 controles, ou que tenha amigos que tenham 4 controles, joguem e se divirtam bastante, né, cara? Porque é um acréscimo bem legal. Tem algumas seleções aqui que vão para a Copa do Mundo, tem outras que não vão, como eu falei para vocês. Bem legal. E aqui também fala que chegará o torneio. Além das seleções na partida rápida, as seleções estão disponíveis, também chegarão um torneio da Copa do Mundo bem genérico, o International Cup, tá, rapaziada? Aqui vocês poderão basicamente fazer uma Copa do Mundo offline, jogando contra a inteligência artificial. E vocês poderão selecionar qualquer uma das 46 seleções. Aqui já entra um conflito, porque aqui fala que tem 40, aqui tem 46. Não entendi muito bem, mas é isso, né, rapaziada? Aparentemente teremos 46 seleções disponíveis, e vocês poderão selecionar qualquer uma delas para fazer o International Cup, que na minha cabeça vai funcionar da mesma forma como uma Copa do Mundo, aqui fala, ah, na fase eliminatória, levante a bandeira da sua seleção, ou use suas seleções favoritas. Então sim, terá o modo de torneio da Copa do Mundo genérica, tá? É claro, ok, ó, dá para ver aqui nas imagens que todas as seleções estão com seus novos uniformes, isso eu achei legal, né, cara? Ó, o País de Gales, Japão com seu novo uniforme, a Bélgica, a Alemanha aqui com o uniforme do Ben 10, Croácia, aqui eu acho que é a Espanha, né, cara? A Holanda, bem legal, mano, bem legal, eu achei top, 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 teremos seus uniformes novos disponíveis, vocês poderão jogar para se divertir o modo da Copa do Mundo. E aqui também fala, rapaziada, daqui também teremos no Dream Team eventos semanais da Copa do Mundo com temática de seleções, que eu falei para vocês que eu acho que eles fariam isso também, mas eu achei que bastaria nisso, né? Mas eles vão fazer eventos semanais onde vão utilizar seleções que serão colocadas junto com a atualização conforme eu já tinha informado para vocês que chegariam, né, cara? Só que também teremos eventos, é cada semana um evento temático em homenagem à Copa do Mundo. E aqui terá basicamente uma Copa, ó, com a premiação total de 1 bilhão de moedas do MyClub, do Moedas do eFootball, né, cara? Que serão divididas entre os usuários e vocês podem se participar desse grande evento internacional, desse evento online, que eu não vou detalhar para vocês tudo sobre esse evento, porque não é sobre isso o vídeo, mas vocês podem ver aqui na descrição tudo sobre esse evento, mas terá uma premiação bem gorda que será dividida entre os usuários que vencerem, que chegariam até uma fase preliminar, acredito eu, né, cara? E heróis das nações, rapaziada, ó, aqui teremos jogadores especiais que chegarão, só que aqui eu não entendi muito bem do pouco que eu vi, mas vamos tentar entender junto, ó. Ou seja, nas segundas-feiras grandes talentos e seleções serão apresentados com um tema distinto, então cada segunda-feira teremos alguns talentos que serão colocados, provavelmente para serem rodados, né, cara? É o International Cup, ou seja, nas quintas-feiras teremos um pote onde vocês poderão receber jogadores de destaque das partidas internacionais e serão, sim, apresentados e melhorados para que reflitam as suas atuações memoráveis, tá ligado? Então, sim, poderemos também ter esses jogadores que fizeram partidas memoráveis que estarão chegando todas as quintas-feiras, por exemplo. Partidas memoráveis é que eu quero uma partida só. Então, por exemplo, ah, o Neymar que destruiu um jogo em específico contra a Espanha, então devemos ter ele. O Messi que destruiu um jogo em específico contra a Holanda, como exemplos, tá? Devemos ter ele todas as quintas-feiras e toda terça alguns dos melhores jogadores do passado e do presente terão suas temporadas de melhor atuação ou recriadas como jogadores épicos, né, rapaziada? Isso é bem legal, então devemos ter Legend, jogadores atuais também, como estamos vendo o Dieguito Maradona aqui, que mostra até a data, né, dia 22 de junho de 1986, que deve ser a data correspondente a essa carta. Legal, bacana, né, rapaziada? Quero saber muito se vocês estão ansiosos para poderem estar vendo quais jogadores chegarão, poderem estar tirando qualquer um de que sejam esses jogadores. Deixa aqui nos comentários. A equipe da narração também fará comentários especiais sobre os certos jogadores que vocês tirarem também, né, cara? Bem show de bola. E aqui fala sobre o National Team Pack, vamos ver, apresentando uma série de conjuntos de 11 jogadores com design de cartas originais, cara. Lembrando também, rapaziada, aqui também terão eventos que eu esqueci de citar, que eu tinha lido, só que eu esqueci de citar. Aqueles eventos que rolarão temático com as seleções, vocês também terão certas situações que nem funciona o DME do FIFA. Ou seja, vocês terão que montar o seu time às vezes. Então, eles vão pedir lá, ah, faça esse evento com jogadores de uma mesma nacionalidade, só que a premiação deve ser boa, porque vocês estão com dificuldade para montar, né, cara? Dependendo, é levar a tempo, então para ganhar mesmo a mixaria que eles já estão dando, acredito que estarão dando prêmios bem melhores para essas campanhas temáticas. Então, vocês poderão montar um time de uma nacionalidade específica e tal, eu achei isso bem legal, né, rapaziada? Achei isso bem legal, mano. Eu quero saber muito o que vocês estão achando. Apresentando uma série de conjuntos de 11 jogadores com design de cartas originais, não é importante se você é um fanático pelo seu clube, novato no jogo ou um veterano que quer melhorar o seu time. Esses conjuntos equilibrados de jogadores deixarão o seu time ideal ainda mais competitivo. Então, aparentemente, terão conjuntos ideais do National Team Pack, né, que vocês já poderão melhorar o seu time de forma direta, tá ligado? Com 11 jogadores, já um time que a economia basicamente separa para você, já na edição especial, você terá um jogador big time, né, rapaziada? Recém apresentado como parte central do time. Legal, hein, cara? O jogador destaque ali, né, mano? E também chegará, por último, o passe de batalha, o passe da partida, aí vocês veem da forma que vocês quiserem, quem joga outros jogos gratuitos já sabe como é que funciona, mas vamos ler aqui para entendimento de todo mundo. Apresenta também o passe de partida, uma edição que vai ajudar a melhorar ainda mais o seu time ideal, né, rapaziada? Legal, mano. E o passe de partida é um sistema de recompensas do jogo que permite que você ganhe diversos prêmios por concluir a quantidade indicada de partidas. Vocês estão concluindo objetivos e vão ganhando prêmios conforme está aqui na imagem, a tantos jogadores de contrato, tantas experiências para vocês poderem evoluir os seus jogadores, poderem comprar os seus jogadores aqui, poderem chegar a uma premiação que você consegue tirar o jogador que você quer, como esse Messi aqui, 95, que deve ser o padaço, tá ligado? Então, cara, eu achei show de bola, hein, rapaziada? Eu achei show de bola. É claro que quem joga Fortnite vai entender melhor, mais fácil, ou seja, vocês pagam, todos eles devem ser pagos, como vocês viram ali, tem um regular, tem um premium, então cada um deve ser um valor, é claro que o premium deve ser o mais caro de todos, vocês vão pagar cada season que chega e vocês poderão atingir certos objetivos para ganhar certas premiações. Eu achei bem legal, mano. O que vocês acharam, rapaziada? Quero saber muito a opinião de vocês, se vocês estão ansiosos para jogar esse futebol após essa atualização, deixa aqui nos comentários. Eu vou falando por aqui, rapaziada. O meu vídeo não ficou tão direto, ficou direto, mas ficou bem longo porque são muitos conteúdos. E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você acha que vai melhorar o jogo, eu acho sim que vai melhorar o jogo, qualquer acréscimo que seja bem pensado e bem trabalhado tem tudo sim a fazer o jogo prosperar ainda mais. Mas e você? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Baixe a OneFootball que está aqui na descrição, baixe o nosso novo aplicativo de lives também que rolaram lives muito legais, temáticas da Copa do Mundo onde rolaram muitos prêmios, está tudo aqui na descrição. Até a próxima. E falou!